Muito bem, Felipe Lavinati falando com vocês aqui para mais uma entrevista, quase 100 já entrevistas aqui do Art Fora do Museu, hoje eu tenho o prazer de falar, o cara que eu conheci pessoalmente faz uma semana basicamente, mas talento aí, muitos anos de estrada, ele vai contar um pouco também, ele falou que ele se considera um novato, mas enfim, tem uma trajetória grande também nas artes plásticas e no meio da arte urbana, conheço bastante, esteve aqui em São Paulo para participar da Bienal do Grafite, eu vou chamar o Barneiro aqui, daí é mais fácil a gente trocar uma ideia do que eu, ficar falando sozinho, fala Barneiro, tudo jóia, mano? Cara, tudo certo, meu, primeiro obrigado pelo convite, e estou feliz em estar aqui e poder participar e poder falar um pouco do meu rolê, do caminho na arte, e vamos aí. Legal, Barneiro, antes de mais nada, velho, enfim, a gente se conheceu faz uma semana, exatamente uma semana, foi na segunda-feira passada que eu dei um pulo ali na vila, trocou umas ideias rápidas ali, trocou uma ideia com o cara, convidar inclusive para o Art Fora do Museu, a gente está fazendo um pouco, dando um contexto aqui, a gente tem 10 anos já, mais de 10 anos já, uma pia norte de rua, não só street art, mas grafite, escultura, muralha, arquitetura, e nesses últimos dois anos a gente vem fazendo uma série de entrevistas, com a galera contando um pouco de como que é a importância da arte urbana no contexto da cultura brasileira, acho que a gente tenta valorizar muito isso e principalmente ser mais amplo possível, não ficar só em São Paulo, pegar também galera de outros estados, até de fora do país, a gente tem conversado com uma galera também, enfim, a valorização da arte urbana para a gente é um tema muito caro para nós, a gente gosta muito disso e quer valorizar e ter você aqui é um imenso prazer, e a primeira pergunta que eu vou te fazer é como é que você está, cara, você está tudo bem contigo aí, como é que tem sido os últimos anos aí pós pandemia, não, durante a pandemia, porque a pandemia não acabou ainda, como é que tem sido esse momento de adaptação até desses novos mundos, né, é a pergunta que eu tenho feito para todo artista também, quando a gente começa essa conversa, é essa a pergunta que eu faço, e eu vou te fazer para você também, que é como que foi, né, qual o impacto que teve na sua vida pessoal, todo mundo foi afetado de alguma forma ou outra, né, mas no seu profissional também, né, cara, porque muitos artistas com quem a gente falou nesse período, eles relatam histórias de como eles tiveram que se readaptar, mudar técnicas, pensar em outras, começar a estudar coisas que não sabiam desse período, principalmente no período de início, né, da pandemia, esse período mais de reclusão, né, de onde existia uma tentativa de quarentena, então os artistas procuraram até meio que ficar mais introspectivos e buscar novas técnicas. Queria perguntar para você como é que foi para você, cara, principalmente esse começo da pandemia, como é que tem sido agora? Cara, eu tomei uma pancada de saída na pandemia, né, eu tenho um projeto muito grande que está para rolar, eu presto serviços, tipo, no Paraná, assim, eu fiz uma parceria com uma grande construtora do Paraná, através da agência de publicidade, eu sou muito envolvido com skate, né, e um grande amigo que trabalha na, nessa, trabalhava nessa agência, me apresentou para uma grande empresa e eu pintava painéis, tipo, nos playgrounds dos prédios, eu fiz alguns até o começo da pandemia. Quando chegou a pandemia, esses trabalhos travaram, e fora isso eu tinha um grande projeto na cidade de Londrina, que é a pintura de um grande painel, isso aí já estava tudo combinado e era para eu pintar no mês de abril da entrada do, da pandemia, vamos dizer assim, a pandemia bloqueou em março, né, então assim, o trabalho que eu tinha, que é um trabalho gigante, que ia me dar um baita de um trabalho, mas ia ser uma coisa bem legal, é, acabou não rolando por causa da pandemia, então isso me deu um baque no começo da pandemia, só que eu tenho algumas coisas assim, cara, eu, eu tinha um, 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 vamos dizer que eu tinha um caixinha de segurança, que foi o que deu uma, no começo ali, uma segurada, mas depois os trabalhos começaram a sumir, não tinha mais como fazer trabalho em lugar nenhum, e eu sempre fiz algumas coisinhas, cara, eu tipo, eu sempre tive equipamento para fazer, faz muito tempo que eu faço umas canecas com meus desenhos, tal, então ali eu também fui puxando para um cantinho aqui, ó, faz uma caneca, manda pelo correio, faz um produtinho e fui me virando, mas foi difícil, cara, pintar mesmo foi complicado, teve uma época no meio da pandemia que eu não conseguia nem desenhar, me deu um bloqueio danado, e como eu estou morando num lugar aqui em Floripa agora, que eu estou perto de uma florestinha, eu vim para um canto mais afastado, um pouco mais tranquilo, se olhar no meu Instagram, vai ter o meio do ano passado, o começo do ano passado, tipo, no meu Instagram tem só foto de insetos, insetos e cogumelos, porque eu pesquiso muito a natureza, eu pesquiso, pesquiso muito os insetos, eu pesquiso muito a microflora, eu pesquiso muito cogumelos, e, 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 então, foi ali que eu fiquei, tipo, tipo, cada dia eu tinha uma foto de um inseto diferente, então tem uma parte do meu Instagram que tem, sei lá, quantas fotos de insetos, de tudo quanto é tipo, cor, sei lá, volume, tamanho, então eu fiquei meio que, na verdade, pesquisando, porque eu não estava conseguindo desenhar, e no meio disso também, um pouco antes que aconteceu também, eu fui pegar um dia e eu falei, cara, eu peguei um caderno novo de rascunho, e fiquei fazendo um desenho por noite depois, assim, então, tipo, chegava de noite, começava a fazer um desenho no caderno, tipo, desenho em traço, em nanquim, e não parava enquanto não terminava, então eu também tenho uma sequência ali no caderno, que são, tipo, sei lá, uns 30, 40 desenhos, assim, que eu também fiquei só fazendo traço e desenhando, porque eu andava para ir para a rua pintar, e trabalhos também, eu tenho bastante trabalhos residenciais, as pessoas aqui de Floripa me pedem muito, as pessoas querem um passarinho em casa, querem uma coruja em casa, porque elas vêm na rua, então, deu uma travada forte, mas agora está voltando, cara, agora está melhorando, eu brinco muito que eu falo assim, eu fiz uma escolha, né, eu sou designer gráfico de formação, e eu trabalhei muito tempo para, fui skatista profissional também, então, ao mesmo tempo que eu tinha patrocínio de uma marca, eu acabava trabalhando, desenhando para aquela marca, criando shapes, rodas, estampas e material publicitário, eu estava sempre envolvido, aí no momento eu cansei disso e resolvi pintar, eu falei, eu vou viver de arte, eu sempre tive isso desde moleque, então eu tenho uma consciência que é o seguinte, eu sou um autônomo de arte no Brasil, então eu passo por vácuos financeiros, tem vezes que eu ganho uma grana legal, e essa grana eu vou trabalhando, vivendo, e tipo, tentando sempre fazer mais um pouco de grana, só que aquilo, a gente vive no acaso do trabalho, a gente vive da dependência de alguém querer o nosso trabalho, então tem vezes que realmente dá um, vamos dizer assim, dá um espaço, então eu sempre tenho que estar preparado para que isso possa, isso pode acontecer a qualquer momento, mas eu também não reclamo, cara, porque sempre tem um trabalho vindo, sabe, tipo, eu não deixo de trabalhar, eu estou sempre fazendo alguma coisa, sempre tenho um trabalhinho, tipo, estou sempre buscando alguma coisa, eu, cara, não posso reclamar, minha arte me deu a alegria de trabalhar, eu falo que hoje em dia, às vezes eu tenho um cansaço físico, porque é um trabalho físico pra caramba, é um agacho e levanta, ontem eu trabalhei até quatro horas da manhã, um shopping aqui, estava fazendo um espaço de arvorismo, o arquiteto me ligou, falou, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, porque ficou um painel de madeira horrível lá, e eu preciso que você faça a sua mágica e suma com aquele monte de volume, parafuso, prega, etc e tal, e eu fui para lá ontem, em dez e pouco da noite, cheguei lá às onze horas e saí de lá às quatro da manhã, então é aquilo, tipo, trabalho vem, eu aproveito, abraço e vou, e aqui em Floripa eu já tenho, vamos dizer assim, um certo reconhecimento, né, e esse reconhecimento aconteceu por causa da rua, porque se fosse só depender de galeria, de arte, de expor em alguns lugares, etc e tal, eu não teria tido todo esse reconhecimento que eu tenho aqui, e também o reconhecimento que eu tenho no Brasil, que eu, tipo, eu dedico muito à minha primeira rede, minha primeira rede social de vida, que foi antes de qualquer rede social virtual, que foi o skate, eu fui um skatista profissional, eu andei de skate muito tempo, isso me trouxe uma quantidade de relacionamentos absurdos, então isso me ajudou muito na minha carreira como artista, porque eu era skatista, designer gráfico, e de repente, pô, já não sou mais um skatista profissional, já não tenho mais aquela força para andar o que andava e fazer tudo o que fazia, mas ao mesmo tempo eu carrego toda essa história junto comigo, e ao mesmo tempo isso me retorna, porque eu sou aquele cara que andava de skate, que era skatista, e falo assim, pô, o que ele está fazendo agora? Cara, o cara está pintando tela, o cara começou a pintar na rua, então isso facilitou muito minha vida, porque eu já tinha toda essa carga aqui de gente que já vinha comigo, então eu só apresentei uma coisa nova na minha vida que eu estava fazendo, e as pessoas gostaram, assimilaram, e é aquilo, cara, eu quero entregar cor com muito amor, entendeu? Eu quero soltar meus bichos na rua e deixar meus monstros guardados, os monstros estão na gaveta, eu quero soltar passarinho voando com cara de sossegado, de que, pô, estou nem aí, eu vou para onde eu quiser, e assim a vida vai levando. Pô, Marneira, você já deu um belo resumo do que é a conversa nossa aí, daqui pela frente, vou tentar pontuar algumas coisas que você falou aí, mas a primeira delas que eu acho muito importante, assim, também, que é, deve ser uma pergunta recorrente para todo mundo que está começando nas artes, né, às vezes nem que está começando, mas a gente que está já há algum tempo, que é como sobreviver da arte, né, cara, porque, principalmente no Brasil, né, falando da nossa situação aqui, viver de arte em um país onde a arte não é valorizada é uma tarefa difícil demais, né? Não tem essa cultura, né, cara, é difícil para o brasileiro também botar o dinheiro numa arte. A pessoa, para colocar o dinheiro numa arte, ela tem que ter uma condição, ela também tem que ter... Primeiro, ela tem que ter a paixão pela arte. Isso não é uma coisa que, tipo, é ensinada para a gente, né, não é uma coisa que realmente, tipo, gosta de arte é porque realmente tem um amor por aquilo, mas não é uma coisa que é colocada assim, como em outros países, né? Tipo, a arte fica em segundo plano e depois, nesses últimos tempos, a gente, ouvindo gente falar que, pô, não precisa de arte para nada, eu já ouvi isso. Tempo atrás eu vi uma pergunta de um cara, e eu até postei isso no Instagram o tempo atrás, porque eu também escrevo os negócios, às vezes eu tenho umas frases que me aparecem, eu gosto de escrever, eu gosto de... E de vez em quando... E outro dia um cara falou assim para mim, tá, mas o que você ganha pintando na rua? Falei, eu não ganho nada. Quem ganha é você, aceita que é presente. Eu estou querendo botar alguma coisa na rua, eu estou gastando ali minha tinta, eu estou gastando ali meu tempo, a minha hora de trabalho, é uma hora de trabalho que tem um valor, e eu estou ali, tipo, gastando meu pulmão, cheirando tinta para deixar alguma coisa colorida para alguém, para melhorar a rua de alguém, para melhorar, para que um monte de couro e, tipo, um passarinho com cara de sossegado te traga um pouco de alento, um pouco de sossego, entendeu? Que te traga um pouco de contemplação de alguma coisa, porque as pessoas também esquecem da natureza. E os muros cinzas, para elas, tipo, são neutros. Para mim não é neutro, o cinza para mim incomoda. O cinza para mim é a cor do ar sujo, o cinza para mim é a cor da água poluída, entendeu? O cinza para mim, tipo, é uma coisa que eu não quero, eu quero cor nesse mundo, eu quero que a natureza seja mais exuberante, eu quero que a gente pare de concretar tudo e acabar com as plantas, eu quero que a gente pare de sujar a água que corre para o rio que vai acabar no mar. Não tem um fim disso, o final sempre é no mar, então, tipo, uma hora estraga tudo. Então, essa é a minha preocupação, de trazer uma lembrança das pessoas que a natureza está aí, que a gente tem que cuidar dela. Então, nisso eu fui desenvolvendo e estou aqui nessa briga, cara. Tem vezes que realmente a gente fala, caramba, cara, que batalha. Se eu ouvi alguma pessoa falar assim, ah, mas isso aí, para mim, é, sei lá, invasivo. Outro dia eu peguei um Uber e o cara era, diz ele que era cineasta, mas ele estava de Uber e no final me deu um cartão de marido de aluguel, aqueles malucos que arrumam tudo, sabe? E no meio da conversa ele perguntou o que eu fazia, porque eu estava com a calça cheia de tinta, voltando da lagoa para casa e eu falei que eu pintava, que eu brinco muito, eu falo que eu sou desenhista e que eu desenho de várias maneiras, né? Eu desenho no computador, eu desenho na tela, eu desenho no muro. Minha mãe fala que eu faço a mesma coisa que eu fazia com três anos de idade, que é ficar pintando a parede dos outros por aí. E esse meu começo foi isso, né? Eu com três anos de idade pegava o material das minhas irmãs e saia pintando a casa inteira. E aí eu falei isso para o cara e o cara falou para mim, ah, mas eu acho isso que vocês fazem muito invasivo. Eu falei, como invasivo se eu estou pintando para fora dos lugares? Invasivo seria se eu entrasse na sua casa e pintasse sua parede. Tipo, não é invasivo, cara. Eu estou distribuindo, eu estou democratizando a minha arte, estou entregando ela para todo mundo, para você que trabalha na rua. Aí eu falei, ah, mas eu acho que vocês fazendo isso, vocês desvalorizam a arte de vocês. Falei, cara, se você tivesse um telão em cada esquina e você pudesse, nesse telão, passar lá e com um chipzinho, colocar o seu filme para ficar passando para todo mundo ver, você não colocaria? Eu posso fazer isso, você não pode. Você depende de alguém querer comprar a sua história e querer comprar o seu filme. Eu entrego a minha história, parceiro, eu entrego a minha arte e eu dou para as pessoas. E muita gente me agradece pelo que eu faço na rua. Mas se você acha isso invasivo, eu acho que você precisa pensar mais um pouco e receber, aceitar, porque tem alguém te doando alguma coisa. Aí o cara, tipo, tentou entrar em outras discussões. Eu falei, cara, você está falando de outras coisas. Aí ele começou a falar da pichação e eu falei, cara, eu vou te explicar só uma coisa. Assinar o nome, marcar o seu nome e deixar algo por onde você passou é o instinto primário de todo ser humano. Eu duvido que você nunca escreveu o seu nome em algum lugar. Eu duvido que você nunca escreveu o seu nome, tipo, se você subiu uma montanha, você vai escrever o seu nome lá em cima. Se você visitar um lugar muito legal que você nunca foi, você vai tentar deixar uma marca ali. O povo que sobe lá no Everest não tem onde eles escreverem, mas eles levam uma bandeirinha com o nome deles e botam lá em cima. Então, é o instinto primário do ser humano marcar a sua passagem, de uma maneira ou outra. Entendeu? Então, o que você está falando, você está comparando algumas coisas, mas é o instinto primário de todo mundo. Eu tenho esse instinto de deixar a minha marca, de deixar um desenho. Eu quero deixar alguma coisa quando eu for embora daqui. Então, meus quadros vão ficar. Eu não vou existir, mas vai ter um monte de gente com tela minha e vão lembrar para mim do resto da vida. Então, é o instinto primário. do ser humano marcar a sua passagem nesse plano. Pronto. E aí, foi a explicação que eu dei para ele no final da história. Ele até me entendeu quando eu falei para ele. Cara, se você pudesse passar seu filme para todo mundo, você não passaria? Eu posso passar a minha ideia para todo mundo. Eu estou na rua. Eu vou de bicicleta, com os espelhos na mochila. Eu vou de carro, com os espelhos na mochila. E uma hora ou outra eu faço alguma coisa. É só isso. Eu só quero entregar alguma coisa de bom para as pessoas. para ver se alivia um pouco essa pressão que é a vida. Que alivia um pouco o dia a dia de todo mundo. Que alivia um pouco, tipo, a pressão que na rua. Entendeu? Que uma pessoa, uma mulher, uma vez, me agradeceu porque ela odiava acordar às seis horas da manhã para levar as duas crianças na escola. Eu estava pintando, ela parou, as crianças vieram atrás de mim e ela veio falar comigo. Ela falou, cara, obrigado. Eu odeio acordar às seis horas da manhã para levar essas crianças para a escola. Porque sempre era um saco. Hoje em dia a gente fica no caminho procurando os passarinhos que você pinta. E quando você faz um novo, as crianças fazem uma baita festa. Então você muda a minha manhã. Cara, eu quase chorei, né, velho? Eu sou meio emocionado com as coisas assim. Eu falei, pô, fala assim não, que eu vou chorar aqui na frente das crianças e vai ficar feio. E o velho de barba branca chorando. E a mulher riu para caramba e me agradeceu. Então, cara, a gente entrega. A gente coloca. A gente, pô, está ali fazendo, tentando colorir o mundo para as pessoas. Então... Dá para ver que você tem um amor pelo que você faz, Barneiro. Mas a pergunta que eu ia te fazer é justamente essa, né, cara? Viver de arte no Brasil não é fácil. E você... Não. Você consegue viver de arte. É uma entrega sinistra, velho. Você viver de arte no Brasil é uma entrega sinistra, tá ligado? Você... Eu ia te perguntar se o amor pela arte também ajuda a levar com mais leveza essa caminhada. Cara, se você... Tudo que você faz com amor, cara, você leva com mais leveza. Eu sou designer gráfico de formação. Eu trabalhei para muitas empresas, cara. Eu já trabalhei. Eu trabalhei nos anos 90 para uma multinacional de produtos eletroeletrônicos. Eu fazia o que eu gostava. Só que chegou num ponto que eu tive um burnout. Eu tive um problema porque eu estava lá, moleque, com 27 anos de idade, 26 anos de idade, trabalhando numa empresa que, daqui a pouco, eu era responsável por todo o material gráfico da empresa. Toda a parte de criação de tudo que... De embalagens, de tudo que envolvia artes gráficas, de repente, chegou no meu colo e, daqui a pouco, eu era skatista, que fui trabalhar lá de bermuda e camiseta e, daqui a pouco, eu estava de terno e gravata. Trabalhando na feira UD, tipo, abriu inteiro, cara, uma hora deu um piripaque em mim e falei, cara, não estou preparado para isso, tipo, não estou preparado para esse mundo dessa gente, que é essa fome por dinheiro, essa coisa. Cara, trabalhei com grandes magazines. Era um volume que eu nem entendia na época. E, hoje em dia, cara, é o que eu falo. O meu trabalho, ele pode me cansar fisicamente, mas ele não me cansa mentalmente. Eu já fiquei marcado, assim, espera um pouquinho que eu moro na reta do aeroporto, vai passar um avião aqui, vai fazer um barulhão, velho, aí. É trilha sonora. Todo mundo que chega ou sai de Floripa passa em cima da minha casa. Tipo, eu estou no caminho. Então, até perdi o que eu estava falando com esse avião. Mas, falando dos trabalhos que você fazia nos anos 90, teve o burnout. Então, e, cara, o que eu estava falando aqui, o meu cansaço, hoje em dia, não é mental. Eu não canso de pintar. O que me cansa, às vezes, é o físico. Então, assim, teve uma época que eu estava pintando uma tela grande e teve um dia que eu, quando eu vi, o pincel caiu da minha mão. E eu parei para pensar. Eu tinha começado a pintar a tela três horas da tarde. O pincel caiu da minha mão às quatro da manhã. Nossa. Eu estava há três horas pintando. Sem ter noção. Estava vindo. Estava vindo. E, tipo, assim, às vezes também eu começo a pintar uma tela e eu dou uma travada nela, eu ponho ela de lado. E, às vezes, não anda. Às vezes, eu pinto quatro, cinco, seis de uma vez. Tipo, eu estou com um monte de... Porque eu compro tecido de rolo. Então, às vezes, eu estou aqui e eu pinto para pintar. Eu não tenho nem encomenda nem nada. Eu vou pintando e vou juntando acervo. Então, eu tenho as telas aqui. Graças a Deus, está saindo. Vai saindo, né? Eu vou tendo aqui. Você posta. Daqui a pouco alguém quer. Manda para uma galeria. Eu estou trabalhando com uma galeria legal em Curitiba. Estou trabalhando com a Alma da Rua em São Paulo. Estão com bastantes trabalhos meus. Então, eu não canso de pintar, cara. Eu não canso de trabalhar. Outro que eu brinquei outro dia. Se eu não estou pintando na rua, eu estou pintando em casa. E aí, também, se eu não estou pintando, eu estou andando de bicicleta no meio de alguma trilha aqui. E, tipo, buscando referência. Fotografando, mexendo no meio do mato, vendo planta. Colhendo fruto, tipo, silvestre. E, cara, a minha vida hoje em dia, cara. Eu dou graças a Deus. Eu sou muito grato. E eu não deixo muito, também, a questão, tipo, financeira abalar o meu ser. Entendeu? Há muito tempo eu fiz um propósito que eu não ia deixar mais o material afetar a minha alma. Tipo, eu aprendi muito com o meu pai que aquilo. A gente tem que ser feliz com aquilo que a gente tem e não triste pelo aquilo que a gente não tem. Então, eu sou muito grato, cara. Eu sou abençoado, velho, de poder fazer arte e viver disso. Vivo, cara, vivo justo. Não falam assim, ah, pô, estou com muita grana, etc. E tal, cara, eu acho que tudo também acontece e vai subindo, sabe? Eu nunca tive a pressa de falar assim, não, eu tenho que fazer, eu tenho que estourar, eu tenho que nada. Não, cara, eu tenho que pintar. E se isso for legal, as coisas vão acontecendo. E se isso também não acontecer, e mesmo que eu fique pintando só para mim, eu vou ficar pintando só para mim, porque é a hora que eu entro no mundo que é meu. É a hora que eu sinto uma paz absurda, é uma hora que eu esqueço do mundo. É uma hora que eu esqueço até o governo que esse país tem. A hora que eu estou pintando, eu estou, tipo, eu entro lá para o meu mundo mágico de oz e eu estou lá dentro, eu estou voando lá dentro. Então, é isso que eu passo, tenho que passar nos meus quadros. Quando eu estou pintando, eu estou voando. Eu estou ali dentro, porque a minha alma está livre de tudo. Eu estou dentro daquilo ali, eu sou aquele passarinho com cara de chapado que está feliz da vida, voando para algum lugar, sem preocupar com porcaria nenhuma. Eu encontrei essa paz fazendo o que eu faço. Pô, demais. Isso é perfeito, cara. Acho que é isso. Estar feliz com o que você faz, conseguindo pagar as contas e alegrando a vida de muita gente, acho que é uma equação muito boa. E isso que você falou, que você gosta de ter esse questionamento do cara do Uber, acaba que a rua é um grande portfólio para você, porque as pessoas conhecem o seu trabalho pela rua. Até fazendo essa analogia que você fez com o cara do Uber, para você ter acesso ao filme do cara, você tem que ver por uma plataforma. É mais difícil, né? A rua é um grande outdoor para o seu trabalho. Cara, a rua é a grande mídia. A rua é a grande mídia. Entendeu? A gente tem uma grande mídia. Eu passo por... E até pela visão de skate, cara, porque o skatista, eu falo que o skate também foi a... É a maior faculdade de criatividade que eu tive na minha vida. Porque o skate me mostrou milhares de pessoas, milhares de perfis. O skate me mostrou, tipo... Você tem uma prática comum entre seus amigos, mas, ao mesmo tempo, você tem que ser diferente dele. Você tem que ter estilo próprio. E foi isso que aconteceu comigo na arte. Quando eu comecei a pintar... Eu comecei a pintar por um amigo que andava de downhill, de bike, comigo. Tinha uma galeria de arte aqui em Florianópolis. Eu fiquei um ano em Curitiba, em 2004. Quando eu voltei para Florianópolis, eu fui morar no Rio Tavares. Eu já sabia mais ou menos umas trilhas que eram ali. Comecei a andar e conheci o Sérgio. Esse cara... Ele tem uma galeria em São Paulo que se chama Clube da Arte. Ali nos jardins. E esse cara... Pô, eu sempre reclamando de puta. Precisa comprar peça de bike. Peça de bike é caro pra caramba. Bike é caro pra caramba. Ele falou... Pô, você desenha pra caramba. Por que você não pinta umas telinhas pra colocar na galeria? Falei... Parceiro, eu tenho até medo de pincel. Tipo... Eu não gosto... Não sei colorir. Tipo... Sabe assim? Eu desenhava muito em traço. Muito em preto. Eu não mexia com cor. Porque eu tinha um trauma de infância que uma professora de arte uma vez falou pra mim que eu não podia misturar cor quente com cor fria. Que vermelho com... Vermelho com verde não combinava. E ali, quando eu comecei nessa história, ele falou assim... Não, cara. Eu vou deixar umas telinhas com você. Eu vou deixar uns pincéis, umas tintas. Eu já tinha umas poscas, umas canetas, uns marcadores. Ele falou... Cara, mistura técnicas. Pô, você tem seus desenhos. Pega um desenho desse aí que você faz. Joga numa telinha a pinta e a gente põe na galeria. É. Tá bom. Que ano foi isso? Fazendo freelancer com umas marcas de skate. Tava com tempo. Que ano que foi isso daí, cara? Eu comecei a fazer e pôr na galeria. Aí daqui a pouco o cara falou... Cara, passou um gringo aqui e levou três quadros seus. Uau. Eu falei... Oi? Desculpa, mas eu te perguntei que ano que foi isso? Eu comecei a pintar de 2005 pra 2006. Final de 2006. Aí, em 2007, eu participei da primeira exposição coletiva aqui em Floripa. Junto com o Drin, o Chico, que é um cara de Porto Alegre, que tem uma arte muito legal. E a Tanja. A Tanja é uma alemã que fazia pinturas em cima de fotos. E aí, o Sérgio tinha saído da galeria, tinha ficado a sócia dele, que é a Marina. E ela falou... Pô, eu quero fazer uma coletiva. E são quatro artes muito distintas. E eu não sei o nome da exposição ainda. Eu falei... Pera, cada um na sua. Põe esse nome, porque cada um tem um estilo, cada um tem um lugar, cada um... Tipo... E foi aí que eu fiz a primeira exposição, que foi em 2007. Aí foram telas, uma prancha de skate que eu tinha... Uma prancha de surf que eu tinha pintado, alguns shapes de skate, algumas telas. Cara, e a partir dali o negócio, tipo... Foi. Mas agora, com o Spray, que momento que você foi para o Spray? Então, o Spray, em 2009, eu fiz uma outra exposição nessa mesma galeria. E o tema era Pipas de Floripa. Então, vários artistas fizeram os temas, três telas com pipas, assim. E lá eu conheci o Veja e o Riso, que são caras que já faziam grafite aqui em Floripa. Os caras com um nome bem forte. O Riso é... O Veja também. O Veja está na Europa agora, fazendo uma sessão. E os caras, tipo... Eram os caras que estavam ali na rua no tempo. A gente participou dessa exposição. E o cara... O Dream viu o meu trabalho. O Dream sempre falou, cara, vamos botar isso na rua. Falei, parceiro, estou aprendendo a mexer com o pincel agora. Como é que eu vou mexer com o Spray? Nem sei. E eu sou amigo do Binho há mais de 30 anos. Eu sou amigo do Tinho há mais de 30 anos. Eu sou amigo do Espeto. Tipo, os caras da arte de rua, a maioria, um monte deles andaram de skate comigo. Mas na época, cara, eu tinha que andar de skate. Quando, né, alguns... Os caras estavam desenhando. E eu falava, não, cara, eu tenho força agora, eu tenho explosão. E eu não conseguia ficar sentado. Porque eu sempre fui para ativo. Eu não conseguia ficar sentado desenhando. Eu tinha que estar andando de skate ou eu tinha que estar numa montanha andando de bike. E eu sabia que isso era um plano para mim que eu ia guardar para quando eu estivesse fisicamente não tão forte para praticar os esportes daquela maneira. Eu sabia que eu tinha uma arte guardada e que isso eu ia jogar para frente. Isso eu falei para minha mãe com 17 anos. Eu andando de skate, andando de bike. Eu andei de BMX, fui skatista profissional e andei de downhill de bike. Então, eu sempre estive nos esportes. E teve uma época que eu tive patrocínio de skate. Então, eu deixei de trabalhar, vamos dizer assim, para o mercado comum. E fui skatista profissional. Por quê? Porque como skatista profissional, eu ganhava a mesma coisa que eu ganharia como assistente de arte de uma agência de publicidade. Minha mãe falou, cara, mas e aí? Depois você ficar mais velho, como é que você vai aposentar? O que você vai fazer? Falei, mãe, eu sou fora da curva. Quando eu ficar mais velho e não aguentar fazer isso que eu faço, eu vou sentar a bunda na cadeira e vou fazer arte. Vou vender de arte, vou desenhar alguma coisa. Nem que eu fique na praça desenhando para os outros. Aí eu falo, ah, não, você é maluco. Cara, quando eu fiz a primeira exposição, eu estava completando 40 anos de idade. Eu fiz 40 anos de idade em agosto e fiz a primeira exposição em novembro. Quando eu fiz a primeira exposição, eu mandei o convite para ela. Falei, mãe, estou super feliz. Vou participar de uma exposição de coletiva de arte. É a minha primeira exposição. Ela falou, nossa, menino, você é sem vergonha, né? Falei, por quê, mãe? Você não lembra o que você falou para mim, quando eu te falei lá atrás, quando você era moleque, como é que você ia fazer quando você ficasse mais velho? Do que você ia viver? Que nem ia dar para você viver de skate, porque uma hora você não ia aguentar mais andar de skate. Ela falava que era igual a vida de modelo, porque, tipo, uma hora fica velha, aí não vai mais ser modelo. Né? E você vai ser velho, você não vai ser skatista mais, você não vai aguentar. Falei, não, mãe, tipo, existe uma coisa. Você é um skatista profissional e você pode virar um profissional do skate. Então, isso é uma coisa que eu também fiz. Eu fui skatista profissional, depois eu fui juiz da Confederação Brasileira, mas, ao mesmo tempo, eu trabalhava depois para as marcas de skate e prestando serviço gráfico. Só que chegou uma hora que eu também não aguentei fazer mais isso. Perto dos 40, eu falei, ó, não aguento mais prestar serviço, não aguento mais fazer algo que o outro quer. Eu quero fazer o que eu gosto de fazer e, se as pessoas quiserem isso, vai ser. Então, foi aí que eu mudei e falei assim, cara, eu vou fazer arte. Ah, o que eu vou fazer? Falei, no começo foi uma loucura. Mas aí eu volto naquela história do verde e vermelho, que a professora me travou, eu não conseguia mexer com cor. E aí, num rolê de bike numa serra aqui, em Santa Catarina, a gente estava atrás de uma montanha, para subir a montanha, para as costas do Morro do Cambirela, uma montanha que tem aqui, que é 1.200 metros de altitude. E eu subindo a montanha, eu sempre fui para a montanha com a máquina digital, para fazer fotos e sempre fotografando musgo, fungo, planta, folha, pássaro, bicho. E no meio da trilha, velho, me apareceu um pássaro que chama surucuá da barriga vermelha. Esse pássaro, ele é verde, um verde cintilante com a barriga vermelha. Na hora que esse pássaro pousou na minha frente, mandei meus amigos que estavam subindo a trilha parar, falei, não, para, para, que eu estou vendo uma coisa aqui, os caras que é cobra, bicho, pera. E eu olhei para aquele pássaro, velho, e ali me deu um estralo. Eu falei, cara, a paleta de cor está aqui. É a natureza que manda na paleta de cor. O homem, tipo, não inventou cor. O homem copia todas as cores que ele vê na natureza. Então, a paleta de cor está aqui. E não tem colorista melhor do que a natureza. Ou Deus, ou quem fez isso. Você pega uma bromélia, que às vezes você olha para a bromélia, a flor da bromélia, ela sai de um laranja, não sei o que, tem um roxo no meio. Às vezes você pega outra, e fala, cara, já vi cogumelo azul. Então, está na natureza a paleta de cor. E ali foi que realmente me deu um estralo. E eu falei, cara, eu posso usar todas as cores que eu quiser. E hoje em dia as pessoas me perguntam assim, pô, quantas cores você usa? Eu falo, cara, eu não uso preto. O resto eu uso tudo. Porque cada tela minha você vê, tipo, sei lá quantos tons de verde tem. Para fazer um galho de árvore, eu uso uns três tons de marrom. Tipo, para fazer um pássaro, eu uso, sei lá, tipo, sete, oito, dez cores. Então, eu uso muita cor. Por quê? Porque a natureza me mostrou isso, cara. Eu olho, eu saio andando na rua, tem gente que acha que eu sou maluco. Eu passo por um matinho assim, que tem aquela surzinha bem pequenininha. Eu pego, paro, bato uma foto. Eu estou sempre fotografando alguma coisa. Porque isso depois eu abro e fico olhando. E isso, de alguma maneira, vai me inspirar. Isso, de alguma maneira, vai estar no meu cérebro. Porque eu falo que a grande brincadeira é você ver tudo, botar na cabeça, bater tudo e soltar. Eu faço uma vitamina de cor. Porque é o que eu vejo na natureza e eu sei que na natureza não tem preconceito de cor. A natureza mistura tudo. É para o desespero da sua professora, então. Muito. Eu queria que ela estivesse viva, cara, para ela ver meus trabalhos hoje em dia. É porque eu era muito moleque e na época ela já era bem velhinha. Então, são aquelas pessoas também que passaram a vida inteira dentro de uma catequese artística, entendeu? Eu já ouvi pessoas me perguntarem assim, qual é a sua escola de arte? Eu falo, eu não tenho escola, não. Eu aprendi na rua. Tipo, mas como você conceitua a sua arte? Eu falo, eu não conceituo para que não se preconceitue. Tipo, eu não tenho conceito da minha arte. Eu tenho a minha arte. Eu falo o que eu faço. Eu me referencio à natureza até porque também eu devolvo para a natureza o dom que ela me deu. É isso. Eu quero pintar a natureza porque eu recebi esse dom da natureza. eu recebi esse dom de Deus ou alguém pode chamar do que quiser. Mas eu recebi um dom. Eu tenho um presente que veio para mim. E eu pintar a natureza, para mim, é a maneira de eu devolver esse presente que foi recebido. Eu sou um cara graciado. Eu sou um cara escolhido. Eu não sou um cara que, tipo, fui fazer uma faculdade de belas artes para poder fazer arte. Não, cara. Eu sou autodidata. Eu criei um jeito de desenhar. Eu achei um caminho para fazer minha arte que quem vê minha arte sabe que isso nem me conhece. Mas onde passa, vê aquilo lá e fala, pô, foi o mesmo cara que fez aquilo no outro lado. Entendeu? Então, tipo, achei um caminho que me identifica. É um estilo, né, cara? Uma coisa que... Estilo é uma coisa muito importante para o artista, né? É difícil chegar no estilo, né? Acho que bater o olho Eu acho que eu dou, assim, todo o valor, assim, o que aconteceu comigo, acho que justamente por isso. Porque quem olhou o meu trabalho, o cara viu que eu briguei para ninguém olhar e falar que isso é de tal escola, ou isso é de tal estilo, ou isso é de tal coisa. Entendeu? Eu fiz um... Fui criado e aconteceu, cara. O que eu falo? Eu sou um cara abençoado. Foi desenvolvendo, foi desenvolvendo e virou isso, né? E o... Não sei se você conhece o Sesper, o Farofa, que é o vocalista do Garage de Fãs. Você conhece a banda? É, o Farofa é o seguinte, Farofa, ele... É de Santos, né? Em 2009, ele fez uma exposição chamada Reboard, que era sobre a arte nos shapes do Brasil. E eu fui um cara que desenhei muito shape para muito atleta profissional. O primeiro pro-model do Bobby Burke que eu que fiz pela URG. E vários outros skatistas, tipo o Ricardo Pinguim, vários shapes dele eu que fiz. Então eu desenhei muito para as marcas. E... Peraí, agora eu acabei me perdendo de novo. Me desculpa. Não, tranquilo. Mas deixa eu só aproveitar, já que você está falando. Está pegando esse gancho aí. Você é o primeiro que eu conheço skatista profissional que vira também artista profissional, né? Que teve essas duas... Normalmente acaba sendo um hobby só para alguns lados, mas você foi... Acabou sendo profissional nas duas áreas, né? E eu acho... É uma trajetória muito curiosa a sua, porque você estava na rua, você está falando, você conhecia... Você participava do movimento do hip hop de alguma maneira, né? Apesar do skate no seu, o tripé do hip hop, mas o skate está super ligado. Andou junto. A gente andava de skate na São Bento, onde os caras estavam fazendo hip hop nos anos 80. É isso. Eu vi Taíde, tipo, eu vi todos os caras ali, tipo, no começo, os caras estavam gêmeos, os gêmeos eram b-boys, os caras estavam dançando ali. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo, a rua, a rua, onde eu tenho o meu release, eu falo, que o que me influenciou foram a street art, o artesanato mundial. É uma coisa que eu sempre gostei de ver, tem muita arte no artesanato mundial. Eu vejo coisas de artesanato que vêm de outros lugares do mundo, que eu fico pensando, eu falo, isso aqui é uma obra de arte, não é um artesanato. Mas os caras fazem lá fora, tipo, como se fossem máquina, como se fossem realmente... Então, isso me influencia muito. Tipo, tudo isso que eu vi e tudo que eu vi é o que veio das pessoas. Tipo, lembrei que eu estava falando, o Sesper, tipo, ele fez a exposição do Reboard. O Reboard é contando a história da street art e do skate art no Brasil. E tinham vários shapes, várias pessoas que fizeram os skates nos anos 80. E eu estava meio perdido, meio escondido, vamos dizer assim, aqui em Florianópolis, e ele me chamou para fazer a exposição. Levei um monte de shapes, porque eu tenho a minha coleção de shapes, shapes pintados, depois customizados. E um dia, conversando com ele, ele falou, Barba, sabe o que você faz, o que você faz, velho? E por que você faz? Porque a gente estava numa conversa sobre isso, sobre faculdade de belas artes, sobre isso. Eu falei, não, cara. Ele falou, por que, cara, você não fez nenhuma faculdade de belas artes e nenhum professor te travou ou te bloqueou que você não poderia fazer a sua arte da maneira que você faz ou com as técnicas que você faz? O cara quer te obrigar a uma técnica, o cara quer te obrigar a uma pincelada. O cara fala que se você não fizer a pincelada em tal movimento, a pincelada não está certa. Cara, tipo, quem é alguém para falar como é que eu vou mexer a porcaria do meu pincel, entendeu? Tipo, e foi isso. Então, ele também me deu uma luz naquela época. Eu falei, cara, você faz o que você faz, porque você faz o que você quer fazer e ninguém te, tipo, te bloqueou. O meu desbloqueio foi aquele que a professora falou que eu não pude usar tal cor e chegou uma hora que eu falei, pelo amor de Deus, professora, a natureza está aqui, ela mistura tudo, né? Tipo, você parar e começar a olhar as plantas, como é que você vai entender que um negócio verde solta uma flor tão colorida lá de dentro? Né? Tipo, é uma mistura louca, é absurda. Então, assim, eu acho, fazendo uma pergunta que eu já sei até a resposta, mas eu queria muito saber de você, assim, mas eu acho que até fazendo um paralelo que eu estava falando antes, você é um cara que estava inserido no meio das ruas, a arte sua já estava ali prestes a desabrochar, mas você falou assim, cara, na hora que tiver que ser o momento, vou fazer isso, e eu acho muito curioso que esse momento veio no momento que você sai de São Paulo, você sai desse ambiente urbano e vai para um ambiente onde a natureza está muito integrada com a cidade que é Florianópolis. E a pergunta que eu te faço, já sabendo a resposta, óbvio, acho que a resposta é sim, mas eu queria até que você falasse isso, mas assim, o quanto que essa a natureza também influenciou esse desabrochar de artista seu, esse uso das cores, como você falou, do pássaro, que você observou, mas é o tipo de coisa que o ambiente que você estava te ajudou também. Cara, mas uma coisa que eu não tinha te falado ainda, eu sou de São Paulo e eu sou da Zona Norte de São Paulo, eu morava no alto do Mandaki e ali, tipo, cinco minutos do Ordo Florestal, meus pais hoje em dia moram do lado do Ordo Florestal e aquilo que eu falei, eu fui um skatista profissional e eu vivi a vida urbana muito, eu saia para andar de skate às vezes no sábado e voltava para casa no domingo, que a gente virava um dia andando de skate, à noite a gente já entrava numa balada com o skate na mão e já saia andando de skate de madrugada em São Paulo para esperar o metrô abrir às cinco horas da manhã para voltar para casa e ao mesmo tempo também que depois trabalhava na cidade, trabalhava mais velho um pouco, só que eu sempre estive na Serra da Cantareira, a Serra da Cantareira era o meu quintal, eu sempre estava no meio da Serra da Cantareira andando de bicicleta, fazendo trilha, construindo trilha, tipo, eu participo de um grupo da Serra da Cantareira que a gente, são os dinossauros da Serra da Cantareira, eu sou da primeira geração a fazer o mountain bike na Serra da Cantareira, eu desci, na verdade, eu desci a Serra da Cantareira de BMX, depois que as bicicletas cresceram e eu fui para o mountain bike e, então, assim, a Cantareira tem muito a ver com isso, muito, porque eu vivi muito no meio do mato e eu também, a família da minha mãe é de Minas Gerais, tipo, do Triângulo Mineiro, então, eu sempre tive muito caro da natureza, fechava minhas notas em novembro na escola para eu poder ir para Minas e ficar lá na fazenda, no meio do mato, tipo, dezembro, janeiro e, às vezes, até fevereiro e voltava para São Paulo só quando começavam as aulas em março. Então, eu sempre tive um amor muito grande pela natureza, eu sempre fui um cara que, tipo, gostou muito do verde, gostou muito de estar no meio do mato, gostou, gosto muito de um rio, né, uma coisa que me ataca muito é que, assim, por exemplo, em Florianópolis, eu já andei em Florianópolis, inteira, cara, tudo quanto é morro aqui eu já atravessei procurando trilha de bike, fazendo trilha e andando de bike e eu sei onde tem a maioria das nascentes dos riachos que descem e eles descem e saem lá do meio da pedra limpinha e quando eles já passam pelas casas já estão carregando esgoto, né, então, tipo, eu sempre fui muito ativo e preocupado com a natureza, a natureza faz muita parte do meu ser, né, eu sou um cara que olho para a natureza, que eu te falei, eu olho para o grande, mas eu também olho para aquela florzinha de 3 milímetros que está ali no chão do meu pé, para, tipo, o filhote de Joaninha que nasceu porque ela colocou os ovos na porta da minha casa, sabe, então, tipo, eu estou sempre pesquisando e olhando muito, então, isso, para mim, é o que eu falei, tipo, foi um grande liquidificador, foi tudo que eu vi na rua, tudo que eu vivi nas artes gráficas, tudo que eu vi de arte a minha vida inteira e toda a natureza que eu estou sempre dentro dela, né, cara, então, para mim, eu falei, pô, tipo, aí muita gente me perguntava, mas por que os pássaros? Eu falo que é por inveja, porque eu queria voar igual eles, e que eu queria também fazer música igual eles fazem, porque eu não faço música e não vou, né, eu não tenho o dom da música, eu gosto muito de música, mas eu não tenho o dom de tocar um instrumento e tal, né, meu dom veio do outro jeito, sou muito grato, assim, só faltava eu ainda fazer música, igual o Espeto, Espeto, pô, família do Espeto, todo mundo é artista, o cara pinta pra caramba, o cara toca a música, eu falo, pô, Espeto é covardia, é muita arte num ser só, entendeu? Então, assim, foi isso, cara, a natureza, eu sempre tive muito dentro da natureza, cara, eu sou um cara que eu pesquiso, por exemplo, assim, alimentação natural, eu pesquiso as plantas que são alimentícias, não convencionais, eu tô pesquisando muito agora os cogumelos alimentares silvestres, né, eu tenho, tipo, que eu também sei que na natureza, frutos, cara, o que eu conheço de fruto que tem no meio da natureza por causa das minhas filhas de bike, de conhecer frutas que eu vejo os macacos comendo, os pássaros comendo, eu vou lá e pego aquela fruta e como, eu falo, caramba, velho, isso aqui tá aqui no meio do mato pra mim, tão fácil, né, meu, é só você saber onde que tá que você tem, tipo, um monte de comida, velho, tem planta que neguinho acha que é, que é uma, sei lá, uma erva ruim e que nasce no asfalto e que é uma das plantas mais ricas em ômega 3 vegetal, tipo, tem o tanto de ômega 3 que tem num peixe numa planta e ela nasce, tipo, no asfalto, nos cantos, então eu pesquiso muito a natureza, entendeu, então isso reflete na minha arte, o que eu tô fazendo ali, eu tô jogando tudo que eu tô assimilando o tempo todo. Agora, uma coisa que eu achei interessante também, é que é isso, você começou na arte urbana, né, você começou colocando o seu trabalho na rua faz relativamente pouco tempo, só que, se pensar bem, né, cara, os desenhos dos shapes de skate, você tava colocando o seu trabalho na rua também de outra forma, ele tava móvel, né, você tava andando um palé pra cá. Os meus promódios, eu que desenhava, tipo, né, eu fazia, realmente, eu fazia uma street art, porque o skate, né, o street skate, o skate, cara, também, é um esporte, mas o que que o skate engloba é absurdo, de que eu sempre falei pros moleques, eu sempre ensinei os moleques com quem eu andei de skate, eu já coloquei um monte de moleque em primeiros patrocínios, eu já padrinhei um monte de gente, o Kelvin Hoffer, o primeiro patrocínio bom dele foi em 2008, que eu tava em São Paulo estruturando a equipe da URG, ele não tinha os patrocínios legais, primeiro patrocínio bom dele, eu botei ele dentro, e dali ele estralou e foi embora, o Luan de Oliveira também era um molequinho que, cara, tipo, tinha os patrocínios, assim, era bem novinho, primeiro patrocínio bom dele, primeira equipe dele foi a Drop Dead, que eu trabalhava na Drop Dead em 2004, eu botei o moleque na equipe, briguei pra colocar o moleque na equipe, que a equipe tava fechada, eu falei, não, esse aí eu preciso pegar, e eu preciso dar uma ajuda de custo, é o dono da marca, pô, mas não dá, eu falei, cara, eu tiro do meu salário pra dar uma ajuda de custo pra ele, mas eu quero esse moleque na equipe, hoje em dia o moleque é um dos maiores do mundo, então eu apadriem muito moleque no skate, e, então assim, cara, o skate, tipo, ele tem, velho, esse fato que, assim, tem muita coisa que você pode fazer no skate, quando você também não estiver andando tanto de skate, quando você não for um skatista profissional, você pode ser um profissional de vídeo, você pode fazer música pra skate, você pode fazer arte pra skate, entendeu, você pode fazer moda pra skate, entendeu, você pode desenhar roupa, tênis, entendeu, então é um mercado que tem uma linguagem própria muito grande e tem uma indústria própria, né, é uma coisa que tem, você roda, vai desenho, shape, vai desenho, camiseta, vai desenho, tipo, é, tá sempre criando logos novas pros produtos e tal, então, é muito amplo o mercado de skate, tipo, você pode ser um profissional dentro de skate em várias áreas, né, e também é o seguinte, aquilo que eu falei que o skate é uma grande fábrica de criatividade, né, pô, você pega, quantos skatistas, tipo, foram profissionais, cara, skatistas que viraram excelentes fotógrafos, skatistas que viraram excelentes diretores de vídeo, skatistas que viraram músicos, a gente tem o maior exemplo, Chorão, né, olha o que foi a banda do Chorão, entendeu, e o cara é um skatista, velho, andou comigo de skate nos anos 80, tá lento do cara pra música, tudo que ele fez, tudo que foi, entendeu, independente de qualquer coisa, de jeito que o cara leva a vida, mas, cara, tipo, o talento do cara, onde levou o cara, sabe assim, de eu cruzar o cara em 98, ele fala assim pra mim, cara, comprei meu primeiro carro, estava com polo branco, sedã, primeiro carro que eu compro com o dinheiro da minha música, fala lá o que que virou o maloqueiro, e eu falo, ah, mano, você é bandido mesmo, tipo, sabe, então, o skate, cara, o que que ele, ele faz você exercitar muito a sua criatividade, e eu falo que é muito simples também, as pessoas falam, ah, que skatista, tipo, já ouvi falar, ah, é tudo uns retardados, que fica fazendo isso, eu já falei, só como é que funciona o cérebro de um skatista, e eu explico isso numa manobra só, você dá um kickflip 360, você sem encostar no skate, batendo o pé, você tem que fazer ele girar no eixo, girar em volta dele mesmo, ao mesmo tempo, você tem que calcular a velocidade, a força, o tempo que você vai colocar o pé nele de novo, tipo, é física pura, e seu cérebro faz isso automaticamente, você vai treinando, treinando, e daqui a pouco você faz, plum, o skate rodou, colou no seu pé e você voltou da manobra, e muitas vezes pulando uma escada de 5, 10 degraus, tipo, você acha que esse cérebro é um cérebro que não funciona? Funciona muito, cara, o seu cérebro, ele ativa muito o seu cérebro, o cérebro do skatista, tipo, é um cérebro muito ativo, porque você tem lá também, tipo, 60 manobras que você sabe fazer, e você tem que dar o comando do seu cérebro, para o seu corpo, dessas 60 manobras, para cada uma, sair de um jeito, 60, eu estou falando assim, existe muito mais, né, cara, tipo, você pode criar um carteado de um monte de manobra, seu cérebro é igual música, você tem um set de música, o cara que tem, o músico, pô, decora todas as músicas, e ele tem um set, ele vai cantando uma atrás da outra, né, eu estive no show, fazia muito tempo, que eu ia no show, o CPM tocou aqui, cara, o Badawi cantando, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, total, eu fico pensando, eu falo, como é que esse maluco lembra todas essas letras, uma atrás da outra, e faz um show inteiro de quase duas horas, sem parar, né, a mesma coisa, os músicos tocando, o Siqueira, o baterista, que é baterista também, do garagem, cara, cara, cada música, ele tem uma batida diferente, quer dizer, cada música, ele tem centenas de batidas diferentes, e o cara, tipo, toca a sequência, tudo, então, como você vai falar que esses cérebros não funcionam? São cérebros de gênios, entendeu? E o resto ali, é você também saber usar esse monte de neurônio, né, cara, onde você encaixa as coisas e vai fazendo a sua música, vai fazendo a sua arte, vai criando o seu vídeo, né, é muita criação, cara, a verdade é essa, tipo, eu acho que é isso, o cérebro do Siqueira, ele ativa muito a criatividade, entendeu? Até porque, que eu falo também, hoje em dia eu ando na rua, e meu olho puxa aonde eu posso interferir, pô, cabe um passarinho ali, puta, ali cabia uma corujinha, pô, ali dá pra fazer um pinguinzinho, ali eu faço não sei o quê, e eu andava na rua o tempo todo, tipo, vendo como eu poderia fazer uma manobra de skate naquele lugar, então, o foco, só mudou a chavinha, né, é, tipo, ali eu via, pô, uma escada, falei, pô, dá pra eu pular, eu via o corrimão, dá pra eu descer, aquela parede dá pra eu dar um on ride, pô, eu posso só subir essa guia de olho, mas o tempo todo, o seu cérebro tá buscando algo, e uma solução pra fazer aquilo, né, mesma coisa, eu dirigindo em estrada, é um perigo, quando eu tô dirigindo na estrada, tô olhando pras montanhas, pra ver onde tem um risco, que é uma trilha, que eu poderia estar lá em cima de bike, descendo, então, isso é ativação do cérebro, você tá o tempo todo, entendeu, vendo como você pode interferir, de alguma maneira, naquele lugar que você tá passando, e tá sempre ativando. Barneiro, a gente tá chegando na reta final aqui, da nossa conversa, puta, aprendi bastante com você, velho, que bom que eu te conheci ao vivo, normalmente eu falo assim, a gente se tromba ao vivo, é, você me conhecia ao vivo ali, né, cara, maluco, pintando, tomando, exatamente. Aquela segunda-feira foi uma loucura, cara, eu saí de Florianópolis, domingo de manhã, tipo, emendei o show do, fui pro aniversário de um amigo, aí me arrastaram pro show do tribo de Já, num bar aqui, que eu, tipo, sou quase sócio, cheguei no aeroporto, dez minutos atrasado, quase no embarco, aí cheguei lá no domingo, ainda sem saber o que eu ia colocar na exposição, que eu falei, eu tinha umas telas que estavam lá e tal, e o Binho falou, não, cara, eu quero que você bote um tecido, pintar no spray. Falei, então vamos, parceiro, só que hoje, domingo, eu não vou pintar nada não, porque além de eu estar de ressaca, eu tô podre, e amanhã eu pinto, e aí segunda-feira cheguei lá e pintei aquele painel inteiro na segunda tarde. Mas, ó, Barneira, a pergunta que eu vou te fazer, a pergunta que eu faço pra todo mundo, cara, é, enfim, você já começou, por isso que eu falei, esse começo seu foi muito um resumo do que seria a nossa conversa aqui, né, mas você até deu o exemplo dessa, dessa mãe, né, que levava as filhas pra escola e vira o seu desenho e foram afetadas pelo seu trabalho, né, a gente acredita muito nisso aqui no Arte Falando Museu, nesse poder transformador da arte, como que a arte pode mudar a vida das pessoas, né, pode ser um livro que você leu, pode ser um filme que você leu que mudou a sua vida, e pode ser algo no dia a dia que muda o seu humor, que muda, que faz você querer fazer alguma coisa, e você faz isso, né, você tá fazendo essas interferências urbanas, fazendo com que as pessoas que passem por ela sejam afetadas por essa sua arte. Então, eu queria que você desse algum exemplo, você já deu esse exemplo das mães, hein, mas se você tivesse algum outro exemplo de algum trabalho seu que impactou a vida de alguém, de alguém que falou pra você, que viu um trabalho seu, que mexeu. Cara, um exemplo muito forte que eu tenho é dessa mulher com as crianças mesmo, e, cara, eu sempre recebo, eu sempre recebo muito elogio, e as pessoas sempre me falam isso, tipo, obrigado por deixar essa cidade mais bonita, tipo, obrigado por, cara, por colocar aquela cara de sossego na rua, obrigado por trazer esse tanto de cor, essa explosão de cor, mas já tem uma engraçada também, teve uma vez um senhorzinho, eu tava pintando um muro, e eu normalmente eu pego uns muros, tipo, eu não vou pintar um muro de uma casa que tá lá bonitinho, porque a pessoa já tá cuidando daquilo, pra deixar bonito pra fora pros outros, porque eu falo que todo mundo se preocupa dentro de casa, dentro de casa tá tudo lindo, se o muro lá fora tá todo cinza, sujo, zoado, e tipo, a pessoa tá lá fora, é igual que eu falo da água, a água dentro de casa tá limpa, mas se o cara tem uma água suja, a partir do momento que ele pegou e botou a água suja pra fora de casa, ali pelo chão, não é mais pra ele, não é mais dele, foi embora, entendeu? Então, normalmente, eu pego um muro que tá lá feio e tal, e vou lá pra fazer um pássaro, e um dia eu cheguei no muro pra fazer um passarinho, comecei a fazer, e o começo, a gente sempre sabe, né, comecei a ir lá a fazer o rascunho, você, tipo, é feio, vamos dizer assim, fez o rascunho, tá um rascunho, é um rascunho, é um picho, é um negócio que você tá fazendo ali, tipo, você vai só fazendo com o lápis, pra depois vir e afinar, e eu comecei a fazer um desenho, aí saiu um senhorzinho de trás do muro, da casa, assim, aí ele olhou e falou, você tá fazendo aí, filho? Falei, pô, senhor, vou deixar um presente pro senhor aqui, deixar uma corzinha nesse muro aqui, fazer um passarinho colorido, ele falou, tá, mas e se eu não gostar? Eu falei, se o senhor me dá 40 minutos? meia hora, 40 minutos, aí o senhor volta aqui, se o senhor não gostar, o senhor me fala, aí o senhor fala a cor que o senhor quer que eu pinte o seu muro, que eu venho aqui e pinto o seu muro inteiro de uma cor legal, pra também não ficar esse negócio feio aqui pro lado de fora. Aí ele olhou na minha cara assim, e falou, tá bom, bem manézinho, né, cara, os tiozinhos daqui, aí ele, é, é, tá bom, quero ver isso aí, se vai dar. Aí beleza, entrou, e eu continuei pintando. Cara, deu meia hora, ele veio, botou a cabeça pra fora do muro, veio, olhou, 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 falou assim, ô nego, falei, o que foi senhor? Quer um cafezinho? Falei, o senhor gostou? Ele falou, tô gostando, vou lá fazer um café pra nós. Entrou, fez um café, voltou com um banquinho, com a garrafa térmica, o negócio, botou ali, a xicrinha pra cada um, sentou e ficou a vez de eu terminar o desenho. Aí eu terminei, ele falou assim, obrigado pelo presente que você me deu, se quiser fazer mais no muro, é seu, fica à vontade. Cara, um senhor que tinha, sei lá, tipo, perto da idade do meu pai, uns 80 anos de idade, entendeu? Se conseguir isso, do senhor, dessa época, né, que é, tipo, provavelmente tem um monte de preconceitos, tem um monte de, de, de travas, e ele chegar ali, eu falar, cara, o senhor aposta comigo, se o senhor não gostar, eu pinto o muro da cor que o senhor quiser. Ainda brinquei, falei, de rosa, lilás, ele, brinca com isso não, né, você vê que o cara já tem ali o negócio. Eu já dei a cutucada, se eu quiser um pinto de rosa, lilás, assim, não, 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 essas cores não, né, tipo, já brincou, falei, tá, já senti qual que é. Ah, voltou, trouxe um cafezinho, sentou, esperou terminar, cara, ele virou um grande amigo meu. Que legal. Me vê na rua, para, chama, me chamou meu artista, ou não sei o que, e tal, e brinca. Então, cara, assim, é o que eu falei, eu tive o exemplo de uma mãe, e tive um oposto, tipo, um senhor, né, idoso, que poderia simplesmente chamar a polícia para mim, poderia me jogar água por cima do muro, poderia vir armado, me dar uma apavorada, entendeu? Porque eu estava fazendo sem pedir. E isso é uma coisa também, que às vezes eu falo, e tem, tipo, uma professora de uma escola, ah, mas você não pode falar isso. Eu falei, não, não vou falar isso para as crianças, estou falando isso para a senhora. Porque ela falava assim, ah, você pede permissão para pintar por aí? Eu falei, ó, eu não peço permissão, porque primeiro que eu, normalmente eu pego muros que não são de casas, normalmente eu pego muros de terrenos, eu pego muros que não é, não vou chegar e, né, realmente pegar e pintar a casa de uma pessoa sem pedir, porque eu posso me colocar em risco. Porque se essa pessoa fizer uma denúncia, eu vou ter que responder por dano ambiental, que é onde eles pegam a gente. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa, tipo, eu não peço para dar presente. Eu estou dando presente, eu estou doando. Ah, mas eu falei, não, diretor, eu estou falando isso para a senhora, eu não vou falar isso para as crianças, mas eu estou falando para a senhora. Entendeu? Se um dia eu passar e pintar o seu muro, e o seu muro estiver feio para fora, eu estou te dando presente. Então, isso para mim é, eu estou dando presente para as pessoas. Entendeu? A gente sabe que cada hora de spray não é um negócio barato. a gente investe um dinheiro para fazer ali. E como o cara me falou, ah, mas você não ganha nada para fazer na rua? Eu falei, não, quem ganha é você, é de presente, aceita, porque eu estou doando. E é isso, velho, a arte na rua para mim é doação. Sabe? Já me perguntaram, ah, mas isso aí é propaganda. Eu falei, cara, eu nem assino quando eu pinto na rua. Seria propaganda se eu botasse meu nome inteiro, meu Instagram, meu telefone, meu e-mail, aí eu estaria fazendo uma propaganda. Eu vou lá, faço um passarinho e saio andando. Eu coloco meu nome, quando alguém que eu fiz um trabalho me enche o saco, fala, pô, assina aí. Eu falo, pô, mas a assinatura fica feia, o desenho é tão bonito. Tipo, entendeu? Às vezes eu vou, faço um painel grandão e às vezes eu vou com a posta e faço uma assinatura pequenininha lá no canto que a pessoa pediu, porque não é o meu nome que é para aparecer, meu nome sou eu, meu trabalho que está na rua, entendeu? Então é isso, cara, a minha intenção realmente é passar isso para a frente. Saiba que você está dando muitos presentes por aí, acho que essa é uma mentalidade muito boa de se ver o trabalho urbano, sabe? acho que é interessante ver que as pessoas, mesmo esse senhor de mais idade, pessoas estão abertas a ver também dessa forma, né? Eu acho que também teve uma mudança de mentalidade de uns anos para cá, mas, cara, só tenho a agradecer você por esse papo, enfim, acho que pessoas como você são bons pontos. Estou muito feliz, velho, de estar com o meu perfil com você aí, entendeu? O dia que o Binho mandou, eu peguei e postei ali, uma galera, mais um monte de gente, fala assim, puta, que legal, que legal, legal, estar na arte fora do museu, para mim, cara, eu estou muito grato por tudo isso que está acontecendo, porque eu sempre, nas outras vezes, eu via a Bienal do Grafite, eu via a Bienal do Grafite, cara, eu sou amigo do Binho há 30 anos, ou mais, a gente foi da URG junto, a gente viajava para o, aqui, para o Vale do Paraíba, que é a URG, aí em Jacareí, a gente, pô, andou muito junto, né? E quando eu comecei a fazer esse trabalho e pintar, tipo, estava ali, o cara podia, por exemplo, por ser meu amigo, ter me chamado, não, o cara, ele me chamou quando ele achou que eu estava preparado, então, o que eu falo, eu nunca quis apressar nada, né? Eu nunca cheguei para o cara, falei, pô, você não vai me chamar para uma nenhuma Bienal? Ah, não sei o que, nunca cobrei do cara, tipo, sempre via e falava assim, caralho, que da hora Bienal, velho, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá, isso na minha cabeça, pô, quando veio o convite agora, eu falei, pronto, tipo, que legal, fiquei feliz demais, velho, tipo, estou muito grato com tudo que está acontecendo lá, o que as pessoas, eu estava muito inseguro de pegar, pô, tem trabalhos incríveis, tá ligado? E de repente eu falei, pô, não, mas pô, vai ter um monte de trabalho, eu queria botar uma tela, eu tenho umas telas, de repente eu vou botar umas telas, e o Binho, não, o cara, eu quero que você coloque um tempo no spray. E eu entendi o que ele quis, entendeu? Tipo, já conversei com ele, falei, cara, eu estou meio inseguro, ele falou, meu, vai embora, entendeu? Tipo, tempo atrás eu tive um trabalho na Funarte, que o Bob e a Funarte fez, eu participei, peraí, está passando o teco-teco agora, e aí, e aí, pô, o Chivites, Chivites para mim, cara, é um menino que, pelo amor de Deus, velho, eu tenho também a paixão pelo cara, pelo trabalho do cara, pela pessoa que ele é, e eu conversando, fazendo, ele chegou lá, me viu, chegou lá, foi para fotografar, o painel que eu estava fazendo, ele falou, vou sentar lá para fazer uma foto sua com o painel, eu falei, poxa, Chivites, isso é lindo de você, ele falou assim, cara, fela, aquele jeito que ele fala assim, fela, você é bom, tipo, assume isso, e eu falei, cara, é que eu tenho, né, eu falei, eu cheguei depois de todo mundo, velho, tipo, eu estou falando, meu, você achou o seu caminho, cala a boca, faz seu trampo, e seja feliz, eu falei, não, mas eu sou, ele falou, então não seja inseguro, velho, seu trabalho é bom para caralho, olha, dá um abraço aqui, magrinho, não preciso falar mais nada, entendeu, então assim, cara, eu estou sendo recebido, entendeu, e isso para mim está, tipo, enchendo o meu coração mesmo, velho, tipo, quase choro aqui de falar isso, então, receber isso, tipo, e saber que, cara, é retorno daquilo que eu também estou doando, tipo, cara, eu estou voando, entendeu, Mariano, parabéns mesmo, eu acho que, cara, quando você faz coisa com amor, as coisas transparecem, e o seu trabalho é muito nítido isso, e o prazer é nosso ter você, não só aqui, mas assim, como um perfil aqui no Horte Fora do Museu, acho que tem bastante coisa que a gente pode fazer junto ainda, além de só bater um papo aqui, e deixar as cidades mais bonitas e mais alegres por aí, espalhar presentes como você vem fazendo, cara. É isso. Obrigadão, valeu, mano. Foi muito bom, obrigado, cara. Esse aí, esse foi o Barneiro, conversa incrível aqui, emocionante, com um grande talento aí, direto de Floripa, de Floripa, para falar aqui com a gente no Horte Fora do Museu. Nos vemos na próxima semana com mais um convidado também especial. Valeu.